E se a hora da saída tem vídeo, os campeadores já foram embora, e a gente está por aqui, hora da largada. Isso aí, um alô aos criadores, criadores de caboclinhos, criadores que gostam de reto. Cuida, manda um alô para o meu amigo Rafa. Valeu, filho. Isso, vamos atrás, vamos atrás. Cuida na vida. Vamos lá. Isso, um bom dia. Quase boa tarde. Voltinha de luxo. Opa, caboculinho cantando diferente por ali, menino. E a gente vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vamos lá. Manda um alô. Manda a saideira. Valeu, galera. Só um alôzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.